Salve, salve meus amigos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Mãos da Horta. E pessoal, visto tudo que a gente está passando agora por essa pandemia, o que você pode fazer para proteger sua família, para você fugir dos preços altos que estão acontecendo aí nos nossos mercados, nas prateleiras, tudo está subindo de preço. Então pessoal, uma forma de você escapar disso é plantando seu próprio alimento, tendo aqui suas próprias sementes. Ah, mas onde que eu vou encontrar semente num momento como esse agora? No supermercado. Todo supermercado tem uma prateleira lá cheia de sementes. Selecione uma pessoa que está comprando alimento na sua casa e peça para ela comprar. Compre sementes variadas, alface, pepino, sementes que crescem rápido, como salsa, cebolinha, coentro e cultive na sua casa. E é isso que eu estou fazendo. Eu tenho sempre de reserva aqui, ó, saquinhos de muda. E com isso eu vou colhendo meu alimento. Já colhi muita acerola desse pé aqui. Agora ele acabou de colocar a última remessa aí de acerola para a gente. Fiz a última colheita e tenho um saco de acerola congelada. Tenho ali outras frutas, tenho meus temperos, tem aqui, ó, capim santo, faço meu chá. Tenho hortelã, tenho salsa lá atrás. Então, pessoal, vocês têm que cultivar. A hora é essa. Cultive aí as suas frutas, compre muda enxertada. Tenha frutas na sua casa, olha só. Aqui é a carambola, ó, tá vendo? Tenho laranja, tenho alho poró. Ontem eu fiz o plantio aqui, ó. Tenho salsa, fiz plantio de coentro também. Agora eu vou fazer mais sementes ali para estar cultivando. Já deixei os vasinhos separados aqui, ó. Tenho os vasinhos. Já as terras estavam bem compactadas. Eu já mexi nessa terra, coloquei adubo. Já deixei tudo preparado para essas sementes que eu estou cultivando agora. Aqui minha couve, tá bem bonita, ó. Então é isso aí, pessoal. Essa é a hora perfeita para você cultivar o seu alimento. Para ter o seu alimento em vaso. Aqui é a nossa fava, agora que eu estou cultivando. E ela vai ficar ali no lugar da melancia. Já estou colocando os raminhos dela ali, ó. E ela vai esparramar ali nesse meio aí na esteira. Olha aqui o alecrim. Olha o manjericão. Olha o tamanho dessa folha aqui, ó. Quase o tamanho da palma da minha mão. Esse aqui é o manjericão. Essa daqui é a graviola. Tem mais manjericão ali. Aqui tem orégano. E é isso aí, pessoal. Vamos cultivar. Porque a hora é essa. Nós temos tempo e estamos em casa. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.